Você sabe quais são os mitos que dizem interferir na amamentação? Que sim, se acontecer isso com você, você não vai poder amamentar? Isso vai te impedir de amamentar? Ou você nem vai poder tentar amamentar? Eu tenho cinco dos maiores aqui que eu coloquei numa pequena lista pra você e o quatro eu acho que eu nem sei se você sabe que isso existe. Mas existe o mito, né? Vamos saber qual que é? Vem comigo, meu nome é Daniel dos Anjos e este é o Manoel do Receiro Cinto. Primeiro mito é o tamanho do seio. Se a mulher tem seio pequeno, ela não vai poder amamentar porque ela não vai ter leite suficiente. Se a mulher tem bastante seio, né? Se tem seios volumosos, vai ter muito leite e isso vai fazer com que ela amamente um, dois, três, quatro, cinco, uma vez ao menos um tempo. Isso é um mito. Por quê? Porque o tamanho do seio não interfere na quantidade de leite que a mulher é capaz de produzir. Como que funciona, né? Por que uma mulher tem um seio maior, outra tem menor? Por que existe os tamanhos dos seios? O que faz o seio ser de determinado tamanho? O que faz o seio ser grande ou pequeno é a quantidade de gordura localizada ali. Então, quando a mulher tem um seio maior, ela tem mais gordura naquele local. Quando ela tem um seio menor, ela tem menos acúmulo de gordura naquele local. Pássaro, é só a quantidade de gordura que faz o seio ser maior ou menor. Porque o seio, pra produzir leite, ele precisa das glândulas mamárias. Vou colocar uma imagem aqui pra ilustrar. Então, assim, é tipo umas uvinhas que produzem o leite, né? Então, na uvinha ali, é as glândulas que produzem o leite. E daí, no cabinho, assim, dessa uvinha, são os dúptos que são, né? O caninho ali, que percurso que o leite faz até chegar no bico pra ir pra boca do bebê. A quantidade de alvéolos, todas nós mulheres temos basicamente a mesma quantidade nesse tecido mamário ali. É igual, por exemplo, eu ter um tamanho e outra pessoa ter outro. Uma pessoa mais magra que eu não vai ter um pulmão a menos que eu, por exemplo, porque ela precisa de menos. Não, a gente tem a mesma quantidade de órgãos. E as glândulas mamárias entram nesse pacote. Então, assim, a quantidade de glândulas mamárias não interfere no tamanho do seio. Até porque antes de amamentar, elas ficam ali quietinhas, pequenininhas, esperando o momento delas amadurecerem e aumentarem de tamanho. Mas a quantidade de leite não tá com relação à quantidade, o tamanho do seio, né? Então, o seio é a gordura que determina o tamanho dele. Mas as glândulas mamárias, todas nós temos ali pra produzir. Claro, a menos que a mulher tenha feito alguma cirurgia muito invasiva, que vai tirar bastante do tecido mamário ali. E daí, vai diminuir a quantidade. Mas, sem ser esse caso, não é. Então, é um mito gigantesco dizer que se a mulher tem o seio pequeno, ela não vai poder amamentar porque não vai ter leite. Segundo mito, e muito falado também, é que se a mulher tem o bico invertido ou o bico plano, ela não vai poder amamentar. Por que que isso é um mito? As pessoas que dizem isso acreditam que pra que o bebê consiga mamar, o bebê precisa ter um bico, né? O bebê não. A mãe precisa ter um bico pro bebê conseguir pegar e mamar. Mas, isso não é verdade. Por quê? O bebê, pra mamar, ele precisa pegar a areola pra ele poder fazer a ordeia e fazer uma boa pega. E uma mamada efetiva pra ele poder mamar e ficar saciado. Quando pega no bico, além de machucar muito a mãe, porque o bico, ele é um tecido rígido, né? Não tem mais pra onde esticar ali. Ele é aquilo e pronto. Então, se o bebê pega no bico, além do bebê não conseguir fazer a ordeia pra ordenhar, né? Os ductos que eu falei ali pra você. Eu vou pensar aqui, mas de conta que tá dentro de um peito. Todos os meus dedos, cada dedo é um ducto. Então, aqui na pontinha só sai. Então, se o bebê pega aqui, ele não consegue massagear os ductos pra conseguir extrair leite. Agora, se ele pega maior, ele vai conseguir ordenhar esses ductos, né? E vai conseguir que saia mais leite. E por que que machuca também, né? Quando o bebê pega só o bico. Além, né? Que eu tava falando que o bico, ele não se multiplica de tamanho, né? Ele é aquilo. Ele não tem mais tecido pra esticar. Quando o bebê abocanha o seio, faz, pega o peito, ele faz uma sucção, um vácuo lá dentro, que a pele da mãe se multiplica de duas a três vezes de tamanho. Igual quando a gente pega um pedaço de bichinha pra fazer uma bolinha, que a gente suga pra trás e forma uma bolinha. Então, é isso que o bebê faz. Ele pega e o tecido vai, né? A pele vai se multiplicar de duas, três vezes de tamanho. E tudo bem, porque a pele da arela é elástica. Ela foi feita pra isso. Agora, o bico não. Então, o bebê precisa pegar mais do que o bico pra mamar. Por isso que, para o bebê fazer uma boa pega, ele precisa pegar toda a arela, ou boa parte dela. E o bico, independente se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é pra frente ou pra fora, se ele é reto, ele vai ficar lá no palato mole, lá atrás, onde a gente quase não alcança com a língua, quase no sininho da boca. Ele fica lá atrás, só injetando leite. Por isso que não faz diferença do tipo de bico que a mulher tem, porque ela pode amamentar sim. O bico é só a saída do leite, então não interfere o tipo que ele é, entende? E assim, tudo isso e muito mais, eu mostro no meu curso da técnica dos anjos, que me ensina como fazer a pega correta ali na prática, com bebês reais. Como fazer, ajudar o bebê a fazer uma boa pega sem machucar a mãe. Então, se você estiver na fase de amamentar, estiver com dificuldade na amamentação, na pega correta, vou deixar o link na descrição do vídeo pra você dar uma olhadinha, que eu tenho certeza que você vai gostar. Um outro mito muito falado, muito conhecido, é que existe leite fraco, né? Que tem mulher que produz leite forte, tem mulher que produz leite gorduroso, tem mulher que produz leite fraco. Às vezes até fala, ah, se a mulher é muito magrinha, o leite dela é fraco, não vai alimentar o bebê. Por isso, não adianta nem amamentar, e não vai dar certo, tem que dar complemento, essa criança não gorda por conta do leite. O bebê não dorme, por conta disso. Então, esse é um mito gigantesco sobre amamentação, que deixa muitas mulheres inseguras, porque o que define se o leite é forte ou não é? Então, elas ficam inseguras, porque já é uma fase complicada pra mulher, e muitas querem dar o complemento pra, então, né? Já que o meu leite não é o suficiente, se o meu leite não é bom, vamos dar o outro leite pro bebê saciar. Só que isso é um mito muito grande. Por quê? Porque o leite materno é o melhor alimento do mundo pro bebê. Ele não existe leite fraco, ele é um alimento vivo, então ele tem tudo que o bebê precisa. Então, independente até do que a mãe come, do que ela se alimenta, o leite materno sempre será o melhor alimento do mundo pro bebê. Ele é melhor do que a fórmula, qualquer marca que seja, independente do valor, o leite materno vai ser sempre o melhor alimento do mundo pro bebê. Aqui no canal, tem vários vídeos falando sobre isso. Tem até um que fala bem com relação a isso, sobre o que a mãe come, se vai pro bebê, se não vai, se interfere na qualidade do leite. Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês verem. Mas, assim, sobre dizer, né, que o leite é fraco, não existe leite fraco. Absolutamente não existe. Se o bebê não tá ganhando peso, tem que observar se algum manejo, né, da pega, ajustando a pega, se tem alguma coisa que tá interferindo nesse ganho de peso. Mas nunca é culpa do leite. Ah, o leite não é o suficiente, o leite não é bom. Pode ser outras questões, mas a qualidade do leite materno é indiscutível. Ele é um alimento rico, é um alimento vivo, tem anticorpos, tem tudo, tudo, tudo que o bebê precisa. E o quarto mito que eu falei pra vocês, né, que eu não sei se vocês já ouviram falar isso, se alguém já disse, se o Mapó falou, se a mãe falou, se já ouviu falar disso, que é se o bebê arrotar no seio, o seio vai empedrar, vai na machite. Você já tinha ouvido falar nisso? Já sabia que existia essa maluquice? Então, não é verdade, isso é um mito. Não tem problema o bebê arrotar no seio, não vai entrar pra dentro do seio e não vai empedrar. A machite acontece por dois motivos, ou porque o seio tá engurgitado, tá o leite parado ali dentro do peito, né, o espaço que ele vai ocupando, ele vai comprimindo as glândulas mamárias e daí começa o processo de inflamação. Ou porque a mulher tá com dor pra amamentar, tá com o seio fissurado e as fissuras, né, são machucados que acabam sendo porta de entrada ali pra bactérias, né. Por isso que acontece a machite, não vai acontecer pelo bebê arrotar no seio, né. Então, assim, ah, o peito empedra. Por que o peito empedra? Empedra porque tá produzindo leite e o bebê não está conseguindo esgotar ele todo, né, de uma forma efetiva. Ou porque precisa de ajuste na pega, ou porque precisa mesmo de um tempo de adaptação ali com relação às amadas, né. O corpo no começo, logo no início, quando o bebê nasce ali nos primeiros dias, vem a cojadura, que é a chamada descida do leite, né. O corpo da mãe produz leite pra dois, três bebês frouxos, assim, porque ele não sabe quantos bebês vieram, nem a demanda que precisa. Então, ele, né, é mãe mesmo, né. Então, ele exagera pra não faltar. Melhor antes sobra do que falta. Então, ele faz isso e daí precisa de uma fase de adaptação. Então, assim, não usar sutiã apertado, não usar concha rígida, nada que comprima o seio pra que não cause esse engorjetamento. Caprichar da pega, né, ver se tá certinha. Até falando, aproveitando e falar de pega, eu tenho um curso bem legal, que eu ensino a técnica dos anjos, que eu criei, pra ensinar as mães a fazer a pega correta, que o bebê mame de forma que fique saciado, mas sem machucar a mãe. Isso é bem legal. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo pra vocês depois dar uma olhadinha, que tem certeza que você vai gostar também. E, assim, o leite tá parado ali, uma dica bem legal, simples e bem legal é, se tá sentindo que tá engorjetado aqui, ou aqui, onde tiver, coloca o bebê com o queixinho voltado pra onde tá engorjetado. Porque o bebê, ele é capaz de mamar todo o seio, né, ele consegue mamar todo. Só que muitas vezes ele fica saciado antes, ele tá cheio, ele não consegue mamar mais. Então, onde o queixinho do bebê tá voltado, é onde ele vai ordenhar primeiro. Então, coloca o bebê inclinado, né, posicionado com o queixinho voltado pra onde tá te incomodando, você vai ver que ele vai ordenhar primeiro esse lugar e vai te dar conforto. E você pode fazer ordenha também de alívio, né, até o ponto que alivie esse desconforto. Porque, assim, se você tirar muito leite, o corpo vai achar, pô, tô arrasando, tô produzindo e tá saindo, tô produzindo e tá saindo. Então, ele vai continuar produzindo assim. Agora, se você tirar apenas pra aliviar o desconforto, o corpo vai entender que tá produzindo demais, ele vai ajustar a produção. Não vai faltar leite pro bebê, ele só vai ajustar a produção de acordo com a demanda do bebê. Então, assim, não deixe o seio ficar engorjetado também. Não é porque o bebê arrotou, é porque o bebê não conseguiu extrair leite o suficiente. Então, tem que entender o que que tá acontecendo. Fazer uma ajudinha ali, fazer uma ordenha. Não usar água quente e nem compressa quente de forma nenhuma. Porque, às vezes, a pessoa pensa que vai ajudar, porque até dá um alívio na hora, o leite sai, né, ajuda. Só que compressa quente acaba sendo um estímulo pra produção. Ela acaba aumentando a produção de leite. Então, se já tá difícil de lidar com essa quantidade que você tem, imagina aumentando ela. Então, é perigoso dar machite, dar coisas piores. Então, assim, não usa compressa quente de forma nenhuma. Pode ordenhar com a mão ou com uma bombinha. E o bebê é o melhor amigo pra ordenhar o seio, né? Então, posiciona o bebê com estímulo voltado pra onde tá engorjetado, que você vai ver que vai ajudar. Mas ele pode arrontar no seio, ele pode dormir no seio, ele pode fazer qualquer coisa no seio, que você é dele, tudo certo. Não vai prejudicar, não vai te machucar e não vai regurgitar, tá bom? E o quinto mito é que falam que se o bebê tá regurgitando, se tá voltando leite, é porque o bebê mamou demais. E porque ele é muito esfomeado e que ele mama mais do que pode, mais do que deve. Então, tem que fazer ele parar de mamar um pouco, tem que dar umas espaçadas maiores. E isso é um mito, né? Isso não existe, não é verdade isso, né? Por que o bebê regurgita? Principalmente recém-nascido, né? O bebê, ele nasce imaturo. Então, assim, ele não tem a portinha do estômago, sabe? Aquela válvula que fecha o estômago, que a gente pode beber água, por exemplo, comer alguma coisa, virar uma cambalhota logo em seguida que vai tá tudo bem. O bebê não tem isso. Se a gente vira o bebê, ele vai voltar. É tipo um copo, né? Uma garrafinha sem a tampinha. Vai voltar. Se você inclinar o bebê com a cabeça mais pra baixo do corpo, ou o jeito que você mexe, tipo, mexe ali e volta mesmo. Mas isso não é porque o bebê mamou demais. Você pode observar, às vezes você amamentou o bebê, colocou o bebê deitado, no reto, na cama, igual a gente deita. Você vai ver o bebê, às vezes não volta a leite, mas você vai ver o bebê mastigando, molindo, fazendo careta, e logo vai chorar e vai querer colo, porque fala, né, igual o berço tem espinhos. Por conta disso, porque o bebê, ele precisa ficar sempre com a cabeça mais elevada que o corpo. Precisa sempre ter uma boa inclinação. Por quê? Por conta disso, do refluxo fisiológico natural, normal de recém-nascido. Então, se o bebê regurgita, é por conta disso. Então, tem que tomar um cuidado, né, medidas posturais, deixar o bebê mais inclinado, dar um tempo maior depois que ele mamou pra daí mexer nele, vai ajudar a não ter essas regurgitações, né? Mas é comum, né, natural de bebê ter isso também. Então, não é porque ele mamou demais, eu tenho que suspender a livre demanda. Não, deixa o bebê, se ele tá pedindo mais, é porque ele precisa. Ele não deseja nada, digamos assim, o bebê, né, até seis meses. Ele precisa. Se ele tá pedindo mais leite, é porque ele precisa amar mais. Se ele tá chorando porque tá com sono, é porque ele precisa dormir. Ele sempre precisa, não que ele tenha querer ainda, né, ele é muito, muito novinho. Ele precisa que a gente ajude ele com as necessidades do corpinho dele. Quando que regurgitar é um problema, né? É quando o bebê sente desconforto, né? Se ele regurgitou e tá de boa, que é o regurgitador feliz, tá tudo certo. Mas quando ele regurgita e chora e reclama, né, você vê que aquilo incomoda, daí precisa se encontrar pro médico. Ou até também quando o bebê tá feliz e regurgitando, mas tá com problemas no ganho de peso. Então, tem que conversar com o pediatra pra fazer um acompanhamento mais próximo. E sobre essa inclinação do bebê, de ter o berço com espinho, que eu mencionei, vou deixar um link também, que tem um vídeo bem legal aqui, que eu falo do berço com espinhos, como você ajustar o berço com coisas simples que você tem em casa pra ficar confortável pro bebê e ajudar nessa questão do refluxo. Você vai gostar. Vai lá que o link tá aqui. E é isso, pessoal. Vocês gostaram? Me conta. Tem mais algum mito super maluco que você viu? Conta aqui nos comentários, que eu gosto de ler todos. E é legal que a gente vai dividindo algumas maluquices que acontecem, porque tem coisas que é melhor rir do que chorar, não é mesmo? Marca aqui, comenta aqui o que eu quero saber. Não esquece de curtir o vídeo pra eu saber que vocês gostaram, se inscrever no canal, ativar o sininho pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Beijos e até mais.